Vamos lá? Vamos lá, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá Vamos lá! Vamos lá, vamos lá Já pulou, já Seu dor a cheira a vitrineira Montão cara Eu vou abrir um mais de um Estou correndo lá Ficou? 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 Tá quase um deitou Tomou, tomando, bebê Tô mesmo? De trás da pedra aí, descendo, correndo lá Tá, mano, sei Mas tu foi sozinho, gorelhado Vai agora o pau de bosta aí, com tu arma pra nós Tentei dois Tentei dois Tentei dois Tentei dois Tentei dois Tem um aqui comigo Tava comigo Tentei dois Tentei dois Tentei dois Tentei dois Errou um Errou um Bonos de survival Refilando magazine O cara me errou um Cadê ele? Tá contigo aí, Edura Um novo reaper chegou Cuidado, todos Eita, mano Lá ele Aí não, mano Aí é foda Aí é foda Me desconcentrou, mano Caralho 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 Atrás de mim não tem ninguém não Do lado Tá bom Tentei dois Quintamente Ele eita Ela foi pseudo O que é? O que é? Tem um cheque aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Aeúh, aeúh Ai, usa está Plata de apoio Tem que ter esse apoio Ai 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 Tem arvore que deu Morreu Tá saindo na T O moço tá morto já Tem passo perto da linha Me matou, viado Tem mais de ti, tem mais de ti por nós Vamos lá Você tem um hit Não tem um hit Onde é que 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 é o meu É, tem, tem um prédio? É, tem um prédio? Desculpa, pessoal, saiba aqui Tem, tem Na minha caminho Tá, tchau A pedra quase me matou Tem mais, tem mais Tô marcado Tem mais é tudo Tem mais que meu Eu paio Tô usando o med kit Oh Eu paio Pegou Pega Pegou Pegou Tá com você, tá com você que eu acho Deitei, deitei Cheguei, eu desalvei, eu caí no gás pra te salvar Pô, pô pra cá em tu Caralho, agora pra atirar um... Nossa, eu morri salvando pra ela Surpresa! Surpresa! From the air! Descobri alguém Descobri alguém Descobri também Descobri Tá me matando Ei, vim verificar esse carro Lá do 4 Descobri tão rápido como eu sou Um segundo Ah, caí, mano Não deu Tá em cima Coimbra Descobri 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 Tô Tô Entra Tô Tô